E agora vamos de Ribeirinho Cidadão. Nossa equipe de reportagem acompanha as ações do projeto Rio Abaixo. O repórter Victor Cabral traz informações por telefone. Os moradores de Eixirão Cumprido, Porto Brandão e Cuiabá Mirim receberam os atendimentos do Ribeirinho Cidadão. Entre os serviços oferecidos de graça estão consultas com dentistas e médicos, distribuição de medicamentos, corte de cabelo e emissão de documentos. As crianças ribeirinhas também ganharam presentes que foram doados, por exemplo, pelos servidores do Poder Judiciário. As embarcações com diversos serviços seguem nas comunidades ribeirinhas até dia 14 de fevereiro. E depois da etapa fluvial vem a etapa terrestre que tem início no dia 17 e segue até 25. Legenda Adriana Zanotto